E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma rabanada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadazueira.com E antes de começar o vídeo, nada melhor que você já se inscrever e deixar aquele like maroto! O primeiro passo para fazer a rabanada é escolher um pão. Pode ser o pão de forma ou o pão francês. E prefira o pão de forma com uma espessura mais grossa. Ah, se você tiver um pão caseiro, também fica maravilhoso! Além de colocar a essência de baunilha no leite, você pode colocar também leite condensado. Eu, particularmente, acho que fica muito doce. Mas, se você gosta, coloca! E uma dica muito bacana é colocar um pouquinho de água no ovo, porque ele faz tirar aquele cheiro característico do ovo. É a melhor que eu encontrei até agora e eu sempre passo essa dica. O processo é muito simples. Primeiro passa no leite, depois vai para o ovo e direto para a frigideira. Ah, e falando na frigideira, a gente vai fazer um blend de manteiga com um pouco de óleo. Mas por que fazer isso, Rafael? Porque se você colocar o óleo, ele aumenta o ponto de fumaça da manteiga. Ou seja, não vai deixar a sua manteiga queimar. E sim, com manteiga, fica muito mais gostoso. Vai por dentro! E aí E aí E aí E aí E aí E claro, para fritar, não precisa ser naquele fogo estredente. Vai no fogo médio, na calma, vai formar aquela crostinha e no meio vai ficar bem mole. Terminou de fritar, a gente coloca no papel manteiga antes de passar no açúcar e na canela. Você também pode complementar essa receita no fim colocando doce de leite, mas aí também fica a critério de cada um. E tem mais uma dica, se você quiser servir ela fria, ela vai muito bem com sorvete de creme. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acessar o nosso site, www.cozinhadasoeira.com. Também não esquece de deixar um comentário, que o comentário ajuda muito a gente que produz o conteúdo. E fora isso, vem comigo, essa receitinha vai dar uma engordadinha, mas não tem problema, depois a gente faz uma academiazinha. Yeah!